Hoje aqui na Tô Limpinha a gente vai falar de bolsas de transporte, gente, que realmente são super fashion e são super confortáveis. O bacana é que você pode escolher o modelo que você quer. É claro que existe. Relação de peso, né, tamanho, e todas são feitas para que os cachorrinhos consigam se mover, respirem direito. E elas são práticas porque você pode ir ao mercado, né, porque acaba sendo mais fácil de você entrar no estabelecimento comercial. Num shopping. Então, assim, você vê que tem vários modelos diferentes, várias cores, né, e os tamanhos. Então, você tem que vir aqui na Tô Limpinha, porque fora essa tem outros modelos também, que vai adaptar aí o seu cãozinho, pra ele que fique confortável, gostoso, que ele se mexe e não fique aquela coisa tensa, presa dentro, né. E aí você vê que tem no azul, com tecidos diferentes, essa aqui também, olha, o pessoal gosta muito. Essa marca aqui, que é a Bicho com Luxo, que é uma marca que várias mamães de pets adoram. E aí você até vê que nós temos uma modelo hoje, olha que coisa mais linda, que ela ficou na bolsinha, super confortável, né. Então, de repente, você vai na casa de alguém, ou vai no açougue, ou vai, de repente, no shopping, você tá lá com a sua bolsinha, com o seu cãozinho quietinho, você pode se mover, porque você tá com os braços soltos, e ele, você sabe que tá seguro. Até porque muitos deles têm um tecido mais quentinho, e tem em ambientes muito quentinhos, de repente, o cachorro, ele não tem tanto pelo, ele fica aquecido. Então, é muito bacana a gente ter sempre, né, uma bolsa de transporte como essas daqui, conforme tem a rosinha, né, pras meninas, tem azul pros meninos. Então, é muito bacana. Então, essa semana a gente tá falando pra vocês sobre essas aí. Eu quero mostrar também, olha, esse aqui é jogo americano. É jogo americano igual a gente tem pra gente, tem pro seu cãozinho, tem diversos, eu até vou tirar aqui a bolsa pra mostrar melhor pra vocês, que tem diversas estampas pra você colocar o comedor em cima, né, porque acaba não sujando, de repente eles batem assim um pouquinho, acaba esbarrando, cai água no chão, e também dá bicho com luxo, vocês estão vendo que tem, olha esse do unicórnio, que tem vários modelinhos e estampas, tá? Então, tá aí uma super dica pra você, que você encontra aqui na Tô Limpinho, sem falar que a gente vem falando sobre a parte de banho e tosa toda semana, que a gente super indica pra vocês. Vou passar endereço, então, hein? Tô Limpinho, fica aqui na rua Dom Pedro I, 1666, no telefone 3402-5502. O que você imaginar pro seu pet, você encontra aqui na Tô Limpinho.